Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. A Polícia Civil deflagra a Operação Arcádia, contra quadrilha de golpes cibernéticos. Os integrantes do grupo eram especializados em falsos leilões virtuais. A Polícia Civil de Presidente Prudente deflagrou nesta quinta-feira a Operação Arcádia, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada na aplicação de golpes cibernéticos com foco em falsos leilões virtuais. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Mauá e São Paulo. Os alvos foram os líderes da organização, que além de criarem falsos sites de suposta leiloeira, também dividiam os valores em diversas contas bancárias. Mais de 20 vítimas foram identificadas em todo o Estado, o que soma um prejuízo de aproximadamente 2 milhões. Diversos documentos físicos e digitais foram apreendidos para o auxílio nas apurações. Duas pessoas foram detidas, uma delas em flagrante, por porte de arma de fogo. Participaram da Operação Policiais da Delegacia de Pirapózinho, da Unidade de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, DEI Inter 8, e da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Especiais, o DOPE. As investigações prosseguem, visando a identificação e prisão de outros envolvidos. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.